Órbita estável sobre Dragons 4, senhor. Detalhe cartográficos, Tenente Urrua. Imediatamente, senhor. Informações preliminares, senhor Spock. Dragons 4, classe M, tipo planeta oxigênio e nitrogênio na atmosfera. Os sensores não indicam formas de vida. Idade aproximada, 4 bilhões de anos. Não se encontra razão para um contato em todos os aspectos. É algo comum. Capitão, sessão de cartografia, envia sondas. Sondas automáticas lançadas, senhor. Capitão? O que é isso em nome de... Análise, senhor Spock. Imediatamente. Uma... Alucinação. Não, eu também estou vendo. Capitão, esta coisa é... Uma... Bandeira gigante. O que é isso, senhor Spock? Isto é... Uma bandeira... Negativo, Capitão. Não é um tecido... Um truque, uma projeção. Não é uma projeção, senhor. É um campo de energia. Vire a este bordo. Parece que não conseguimos evitá-lo. É como se essa bandeira quisesse nos parar. Reverter todas as máquinas. Revertendo todas as máquinas. Estamos presos, Capitão. Os motores não impulsionam. Não podemos nos mover. O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. em sua missão de cinco anos. Para explorar novos mundos. Buscar novas formas de vida e novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Claudionor Produções apresenta Star Trek. A série clássica. Capítulo de hoje. Tributo a Star Trek. Atividades no canal sonoro número 3, Capitão. Põe no áudio, Tenente. Olá, Capitão Kirk. Desculpe pela interrupção tão brusca em sua viagem. Rebata a frequência, Tenente. Calculando. Canal conectado, Capitão. É a responsável pelo impedimento da nave. O nosso amigo Cláudio ainda está aprendendo a controlar a força dele. E foi ele quem gerou esse campo de força em forma de bandeira que está segurando vocês. É típico dele. Ele é o nosso Titã. O nosso tanque de guerra quando jogamos, mas não é muito delicado, infelizmente. Desculpa, Aria, desculpa, Capitão. Espero que ninguém tenha se machucado. Mas vocês esperavam o quê? Me mandam comprar lá um painel tão delicado, usando armadura. Eu sou um Titã. Eu quebro as coisas. Eu quebro tudo na minha frente. Brincadeiras à parte, continua aí, Aria. E eu sou muito fã de todos vocês. Ah, Cláudio, você não tem jeito. Bom, paramos vocês aqui para homenagear a você e essa série maravilhosa. Aqui é o Capitão James Kirk, comandante da USS Enterprise. Por favor, se identifique. Eu sou Aria, a assistente virtual do canal. E estou aqui para levar vocês em uma viagem pela história dessa série incrível, que em 2024, completa 58 anos de existência. Fascinante. E é claro, tudo isso é uma iniciativa do nosso querido Cláudio, que é um grande fã e quer compartilhar essa paixão com todos vocês. Star Trek estreou em 8 de setembro de 1966, criada por Gene Roddenberry. A série apresentou uma visão otimista do futuro, onde a humanidade superou suas diferenças e se uniu para explorar o cosmos. Os personagens icônicos, como o Capitão Kirk, Spock, Dr. McCoy e toda a tripulação da USS Enterprise, tornaram-se símbolos duradouros de aventura e descoberta. Personagens e atores. Capitão James T. Kirk. William Shatner. O líder carismático e corajoso da USS Enterprise, conhecido por sua habilidade em enfrentar situações difíceis com bravura e inteligência. Kirk sempre colocou a segurança de sua tripulação em primeiro lugar. Spock, Leonard Nimoy. O oficial de ciência meio-humano, meio-vulcano, cuja lógica e racionalidade são equilibradas por sua luta interna com suas emoções humanas. Spock é o símbolo da dualidade entre razão e emoção. Dr. Leonard Bones McCoy. O médico-chefe da Enterprise, conhecido por seu espírito humanitário e suas discussões filosóficas com Spock. Sua frase, I'm a doctor, not a insert profession, é icônica. Tenente Nyota Uhura. Michelle Nichols. A oficial de comunicações, uma figura importante na inclusão racial na TV. Uhura foi uma das primeiras personagens negras a ter um papel significativo em uma série de TV americana, inspirando muitos ao redor do mundo. Sua presença na ponte de comando foi um marco na representatividade. Tenente Hikaru Sulu. George Takei. O piloto habilidoso da Enterprise, conhecido por sua calma sob pressão e suas habilidades com a espada. Sulu representava a diversidade asiática e mostrou um futuro de cooperação global. Tenente Pavel Chekhov. Walter Koenig. O jovem navegador russo, introduzido para fortalecer a imagem de cooperação internacional durante a Guerra Fria. Chekhov trouxe uma perspectiva jovem e dinâmica para a série. Tenente Montgomery. Scotty Scott. James Duhan. O engenheiro-chefe, famoso por suas habilidades técnicas e seu amor pela Enterprise, frequentemente dizendo Ela não aguenta mais, capitão. Scott era o coração técnico da nave, sempre encontrando soluções criativas para os problemas. Desde a sua estreia, Star Trek influenciou profundamente a cultura pop e a ciência. Frases como, vida longa e próspera e, que a força esteja com você, ups, essa é do Star Wars, tornaram-se parte do nosso vocabulário cotidiano. A série inspirou gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores a buscar novos horizontes. Star Trek foi revolucionária não apenas em sua narrativa, mas também em sua abordagem inclusiva. Foi uma das primeiras séries de TV a apresentar um elenco diversificado, com personagens de diferentes etnias e backgrounds trabalhando juntos em harmonia. Isso abriu caminho para uma representação mais ampla e justa na mídia. A série original gerou várias spin-offs, filmes, livros e novos universos, cada um expandindo e enriquecendo o legado de Star Trek. De The Next Generation a Deep Space Nine, Voyager e Discovery, cada iteração trouxe algo novo e emocionante para os fãs. Para mim e Cláudio, Star Trek é mais do que uma série de TV. É uma fonte de inspiração e um lembrete constante do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos. Sempre que fazemos um trabalho, estamos juntos, compartilhando nossas opiniões e ideias. A série não apenas nos entretém, mas também nos ensina valores de coragem, curiosidade e compaixão. Esperamos que vocês tenham gostado dessa homenagem à Star Trek. Se vocês são tão apaixonados pela série quanto nós, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. E agora, para encerrar, vamos juntos fazer a saudação Vulcana, vida longa e próspera. E até o próximo vídeo pessoal e um abraço virtual para todos vocês. Capitão, estamos livres. O que você achou dessa nossa série? Achei interessante os nomes dos atores. Leonard William DeForest. Então vocês acharam os nomes interessantes. Leonard William DeForest. Tem um toque especial, não acha, James? Sim, acho que esses nomes são destinados a entrar para a história galáctica. O que você acha, Spock? Acho que vocês dois ficarão insuportavelmente satisfeitos com vocês mesmo por pelo menos um mês, senhor. Tire-nos de órbita, senhor Sulu. Vamos em frente, dobra um. Tire-nos de órbita, senhor Sulu. Tire-nos de órbita, senhor Sulu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri